Boa tarde, vamos recomeçar. Sentado ao nosso lado, está a Conselha Geral Adjunta de Portugal, a doutora Suzana Sabrosa Palti, que eu quero receber as palavras para ela. E vou passar a ela a palavra para que ela dê um pequeno recado para a gente. Muito boa tarde, minhas senhoras, meus senhores. Queria agradecer aqui ao Sr. Governador Maurício Eloy Silva, o convite que dirigiu ao Consulado Geral de Portugal, Rio de Janeiro, para estar aqui presente hoje. Estou aqui em representação do Sr. Consulado Geral Adjunta de Nubel, que envia um abraço muito caloroso a todos vocês. Eu queria dar os parabéns e agradecer à Associação dos Lions todo o trabalho que tem vindo a desenvolver, em particular no Brasil e na relação com Portugal, e muito em especial a iniciativa deste fórum, que vai na sua segunda edição. Estamos na segunda edição, portanto, deste fórum, que visa, pelo que eu pude perceber, a reunião dos países de língua portuguesa pelo mundo. E, portanto, a língua portuguesa é um património de todos nós, e é um património muito estimado por nós, portugueses, e sei que também pelos brasileiros, uma vez que é o país no mundo com o maior número de falantes de língua portuguesa. E, portanto, tudo o que envolva a difusão da língua portuguesa e a união dos países de língua portuguesa pelo mundo, seguramente tem o apoio do nosso Consulado, e quero aqui dizer que estamos à disposição para colaborar no que for necessário, tendo em vista a proteção, a difusão deste nosso grande património. Incluindo um objetivo que julgo que é transversal, tanto aos Lions como a várias outras entidades, incluindo Portugal, que a nossa língua seja, esperemos que um dia e em breve, uma língua oficial de trabalho nas Nações Unidas. Esperemos que isto possa ser concretizado no curto-médio prazo. Contem com o nosso apoio, não só para essa iniciativa, como para o Fórum, que se seguirá, imagino eu, daqui a dois anos, continuarmos com edições bienais deste Fórum e a trabalhar com antecedência em tudo o que lhe respeita a este grande objetivo que nós partilhamos em Portugal, portanto, de unir os povos de língua portuguesa no mundo, incluindo em África e na Ásia também. Muito obrigada, os meus parabéns e os votos de que seja uma sessão de trabalho aqui muito frutuosa para todos vocês. Obrigada e boa tarde. Eu acho importante, antes de nós darmos continuidade, que eu vou passar a coordenação desse Fórum ao doutor Runeu, que está aqui. Nós já nos conhecemos, já tivemos a honra também de tê-lo como palestrante. O que eu acho importante, que nós estávamos até discutindo no almoço, ali com a doutora Suzana, é que nós comecemos a divulgar mais, dar mais ênfase ao nosso Fórum, e não aos outros países da língua portuguesa. Consigamos trazer representantes desses países para que eles passem a fazer parte integrante deste Fórum e com voz ativa também deste Fórum. Sabemos que nós e Portugal somos os países que mais falamos a língua portuguesa, como a população, mas os outros países também têm grande representatividade. E nós achamos que nosso lema, que a doutora Suzana entendeu o que eu vou falar, o nosso lema é unir para fortalecer. Então, se o nosso lema é unir para fortalecer, nós temos que buscar a união, porque só unidos é que nós vamos conseguir fortalecer o nosso objetivo e as nossas ideias, e conseguirmos realmente concretizá-los. Eu, agora, vou desfazer a mesa, vou liberar a doutora Suzana, que a gente sabe que tem outros a fazeres, muito importantes, tem muitos... Infelizmente, nós tivemos um problema de comunicação, eles mudaram os provedores, e aí todas as comunicações que ambos os provedores antigos se perderam, eles tiveram um interregno aí de uma semana, mais ou menos, né? Mais ou menos uma semana, mas nós também mandamos a comunicação um pouco tarde, falha nossa, que admitimos e pedimos desculpas, e, portanto, ela já tinha programado outras coisas, e, portanto, não vai poder nos brindar com a sua presença aqui a tarde toda, mas só ela já estar aqui, para nós já é um grande júbilo, porque mostra a disposição do consulado português em apoiar essa... esse objetivo deste fórum, que a gente pretende dar a ele, porque nós pretendemos levar é que... a doutora não estava aqui de manhã, mas nós vamos ter um dia de homenagem online agora no Congresso Nacional, no próximo dia 15 de outubro, e nós já pretendemos levar ao Congresso este documento que sairá daqui hoje, inclusive falando nessa situação de tornar a língua portuguesa uma língua oficial da ONU. nós vamos levar, vamos encaminhar para todos os governadores do Brasil, que somos 28 do Brasil, somos 28 governadores de lá, nós vamos encaminhar este documento para todos eles, para que eles façam chegar às suas assembleias legislativas dos seus estados, para que elas também façam pressão junto ao Itamaraty e ao Plato Congresso Nacional, para que eles envidem esforço junto conosco para fazermos isso. Por outro lado, nós teremos a nossa querida governadora, ano 2012, 2013, Selma Lagão, que vai nos representar na ONU, no dia da ONU, no dia do Lions na ONU, porque a nossa associação tem assento na Assembleia Geral da ONU e ela vai, eles dedicam um dia do ano para a nossa associação, porque hoje nós somos 1 milhão e 370 mil leões no mundo, estamos presentes em 210 países, já somos uma representatividade no mundo e, portanto, ela estará nos representando lá em fevereiro e vai levar este documento também para ser entregue ao secretário-geral da ONU e aos comitês respectivos e nós rogamos que, aliás, hoje nós tivemos a confirmação através de uma das palestrantes da tarde que o La Rotary também estará junto com o Mosco fazendo a mesma entrega, o mesmo documento, então são mais 1 milhão e tanto de pessoas no mundo, a gente já vai juntar quase 3 milhões entre nós e eles e aí já somos uma representatividade muito grande e vamos levar este documento para frente, vamos entregar também uma cópia aqui no nosso Itamaraty através do Ministro das Relações Exteriores que também é nosso amigo né? Não é isso? Ministro das Relações Exteriores que é nosso amigo? O Valdenir Exatamente, o amigo do Valdenir que foi quem fez a palestra hoje de manhã do Dr. Valdenir Bragança que é da Academia Brasileira de Letras do Fluminense e vamos ver se a gente consegue isso pelo menos podemos não conseguir de imediato mas já é um pontapé inicial acho que tudo tem que começar por algum momento se não começar nunca nós vamos regalar então nós vamos fazer isso e agora eu convido o Dr. Romero que vai ser o coordenador das palestras da tarde que venha para cá e assuma a posição de comando desta tarde que se Deus quiser vai ser maravilhosa muito obrigado pela palavra que eu tive a vontade muito obrigado obrigado obrigado